A ação foi rápida para evitar que outros internos também fossem contaminados. Segundo a Vigilância Sanitária, nove idosos foram positivados com a Covid-19 e foram isolados na casa de formação cedida pela paróquia São Pedro Apóstolo. As ações, segundo o Silei Cleonir Wagner dos Santos, da Vigilância Sanitária, permitiram que a transmissibilidade do vírus fosse contida. Os positivados têm um período de isolamento de dez dias. Então, como a gente levou eles para lá e a gente testou eles na sexta-feira, eles permanecem por dez dias lá no lar, e não tendo mais nenhum tipo de sintoma, daí a gente retorna com eles para, desculpa, na casa de formação, daí a gente retorna com eles para o lar. Dos nove idosos isolados na casa de acolhimento, alguns estão assintomáticos e bem. Um deles apresentou febre, mas já encontra-se estabilizado e um dos idosos foi encaminhado para acompanhamento intensivo. com dificuldades respiratórias na UPA. Simone Castro, da diretoria do lar dos idosos, falou sobre as ações realizadas. Foram realizadas duas sanitizações no sábado, sanitização, limpeza, sanitização, e os idosos que aqui permanecem estão todos bem. Amanhã passarão todos por mais uma triagem, realizando exame PCR idosos e funcionários. O lar abriga hoje 34 idosos e nove foram positivados. Os quartos na casa de formação onde estão acolhidos os idosos positivados carecem de melhoria na infraestrutura, com televisores, suportes para TV, além de aquecedores e umidificadores elétricos, ou aquecedores com umidificadores. Quem puder auxiliar, mesmo que por empréstimo, não precisa ser doação, pode entrar em contato com o lar de idosos, pelo telefone 3224-4093 ou 98405-6227.